E aí galera, mais um aqui saindo do vídeo. Galerinha, hoje eu vou mostrar o nosso dia a dia aqui no sítio, né? As nossas tarefas que a gente faz aqui, né? Primeira, acordar logo cedo, já vou cuidar das galinhas dos patos. Lua já tá aqui, ó. Trocar água e dar um pouco de quireira pras galinhas, né? Acompanha o vídeo até o final, galera. Deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Meta do canal, seis mil inscritos. Já estamos muito perto de atingir nossa meta, galerinha. Quem não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe com os amigos. Vamos para o vídeo. Vamos dar quireira pras galinhas, galera. Vamos trocar essa água, né? Que os patos, eles bagunçam muito a água, a água fica verde, porque os patos, eles bagunçam muito a água. Os patos, nós estamos tendo aqui com patos, junto com a galinha por enquanto, né? Então eles bagunçam demais. Várias raças de galinha, galinha brama, galinha sedosa, um cachorro ali latino. Temos várias galinhas aqui, né? Temos aqui, que estamos... Vamos lá para o tiquireira aqui no chão, para os pichinhos comer. Tem um pichinho ali, ó. Aqui no tiquireira. Temos aqui no comedor aqui. Tem outro comedor aqui, ó. Uma pata chocando aqui, uma pata chocando, tem outra pata chocando ali com a galinha. Dividindo o ninho. Olha só. Maravilha. Vem pegar o pepino pesadão para o laco. Pachorrinha já está ali virada. É bom demais a vida no sítio, né, galinha? É top demais. Gosto muito, né? Vamos fazer as tarefas aqui, vocês vão acompanhando nós. Vamos trocar essas águas agora, como eu falei para vocês, vamos pôr água limpa. E vou acompanhando o vídeo aí, galera. Muito bom. Vamos cuidar do canil, né? Vamos fazer a limpeza. Passo a passo aí para vocês estarem vendo o que nós fazemos aqui no sítio, né? Vai acompanhando o vídeo. Já tirei a água suja. Colocando a água limpa agora. Colocando a água limpinha. Coloquei a água já desse aqui, ó. A água está limpa também. Colocando a água desse aqui. Vamos fazer as tarefas, né? Galera, atualizando aqui para vocês, né? Como eu falo do nosso dia a dia aqui no sítio, né? Hoje o tempo aqui em Júquica está meio nubrado, né? Nós temos aqui no nosso jardim, galera. Hoje nós cortamos a grama, né? Nós cortamos toda a grama aqui, ó. Cortamos toda a grama. Está aqui a casa. A casa está em reforma. Aqui, ó. Estamos no nosso jardim. E nós temos o nosso canil, galerinha. Temos o nosso hotvary aqui. O hotvary em Passo Alemão. É o Hulk e o Iron. Alguns que seguem o nosso canal já conhecem. Tem o Hulk e o Iron aqui, ó. Passou os dois cachorros. Passou o Alemão e o Rottweiler. Hulk e Iron. Nossos dois cachorros aí. Galera, quem não for inscrito no canal, já se inscreva. Deixa o seu like. Compartilhe com os amigos. Meta do canal, 6 mil inscritos. Já estamos muito perto, galerinha. De atingir nossa meta. Tá, vamos dar uns pontos no cachorro, galera. Esse cachorro adora comer pão. Vamos dar uns pontos no cachorro, galera. Vamos darematas paixão pra vocês, tá vendo aí, ó. Aí, ó. Manto esse cachorro aí, ó. Vou dar pão pra você ver. Vou dar um pão aí pra eles comerem. Hulk e o alho. Alho pãozinho aqui, ó. Tomári. Isso. Come o pão aí. quem gosta mais de pão é o vale é o pastor alemão o que é o adoro o pãozinho isso pega lá claro os dois cachorros eu falei para vocês eu vou fazer vários vídeos aqui para vocês acompanhar os vídeos canal Arto França atualizando as criações e muito mais já comeram pão só o Hulk agora está comendo já comeu aí torou o jardim como eu falei para vocês a vida fica melhor no sítio olha aí galera essa aqui deu topada aí olha só vocês estão vendo aí sempre nossa botinha de trilha está ali nosso pé de abacaxi pezinho de abacaxi o jardim do passarinho muito bom a vida aqui no sítio né maravilha né galera olha só laranja melã é isso aí galera muito obrigado por você assistir o vídeo até o final Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente fiquem com Deus tchau tchau e aí e aí e aí e aí